Banco de couro, caramelo, deixa ela encitadinha Tem adrenalina, subiu morrão com as patricinha Aqui nesse fucu-fucu até me perdi Eu confesso com milagres das irmãs Que é profissional no sexo Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Vem dentro do batilequinha Vem dentro do batilequinha Vem dentro do batilequinha Vem dentro do batilequinha Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Aqui nesse fucu-fucu até me perdi Eu confesso com milagres das irmãs Que é profissional no sexo Nesse antutério Nesse antutério Com milagres das irmãs Que é profissional no sexo Nesse antutério Nesse antutério Com milagres das irmãs Que é profissional no sexo Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Com milagres das irmãs Que é profissional no sexo O ZD tocando é o bicho Arrepiente e te dá palco Arrepiente e te dá palco Arrepiente e te dá palco O cara que fala salvo 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 Bocos de couro, caramelo Deixa ela excitadinha Tem adrenalina Subiu o borrão com as patricinha Aqui nesse fucu-fucu até me perdi Eu confesso com milagres das irmãs Que é profissional no sexo Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Tem que ter palco no batilha quinha Barra no batilha quinha Tem que ter palco no batilha quinha Barra no batilha quinha Fazer fucu-fucu no barraco das casinha Aqui nesse fucu-fucu até me perdi E eu confesso com milagres das irmãs É profissional no sexo Vai fazer foco foco no barraco das casinhas O ZT tocando é o bicho, arrepenta e te dá pau O ZT tocando é o bicho, arrepenta e te dá pau O ZT tocando é o bicho, arrepenta e te dá pau O ZT tocando é o bicho, arrepenta e te dá pau